Estamos indo agora para a última temporada da Casa do Lago, e galera, eu vou com meus dois Skylines para a última temporada de Porto Rico, mano. Fala, galera! Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. É isso mesmo, galera. A nova novidade do canal esse ano foi os dois Skylines. E aí eu vou com os dois, mas não tem como eu dirigir dois carros ao mesmo tempo. Então eu chamei um dos melhores pilotos, mano. O melhor da casa. O cara que mais sabe tocar o JDM aqui. Não sabe. Mano, toca aqui. Toca, 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 toca. Toca aqui. Tá ligado, né, pai? O Loquinha vai tocando, então, o Skyline cinza está na sua responsa, hein, mano? Pelo amor de Deus. Vou devagarzinho, eu não sou de... Então, como o Loquinha gosta, o JDM gosta de Skyline, praticamente uma BMW, né, mano? Suspensão e tudo, mas é um Skyline por fora e por dentro. Deixa comigo, vambora. Vambora? Você me ajuda a levar, então? Me ajuda. E eu vou... Vocês vai do quê? Eu vou de Land Rover. Eu vou de Golf, GTI, MK7. E eu tô indo pra Maringá pegar um carro novo pra poder ir pra Porta. Caramba. Pô, eu tô levando tanta coisa pra gente. Você vai de carro novo? Pera aí, você vai de carro novo. Peguei um carrinho novo aí, né, pai? Pra gente ir, né? Ele falou que vendeu o R8. Legal. Enfim, precisa se ferrar, né? Mano, então vamos se encontrar lá. Os meninos já estão saindo. A gente já vai acelerar os carros, aquecer os motores. E bora que são 300 quilômetros daqui. Gustavo Tubarão também vai com nós. Você vai ir com o carro? Eu vou na Ram. Dodge Ram. 2.500? Não, 1.500. 1.500. Eu não sei qual a diferença. 1.500, ela não precisa de carteira de caminhão. 2.500 precisa. Precisa. É. Mas é forte. É forte, é bruta. Cara, então vem direto lá de Minas? Minas. De Minas? Minas Gerais. E também... Eu? Que que tem erro? Você vai do quê pra Porto Rico? Eu vou de Uno. Fala a verdade. Nada, vai de um carro, hein? Qual carro? O carro que você emprestou pra nós ali. Qual que é o nome do carro que ele emprestou pra nós mesmo? Ah, nem sei falar os nomes dessas caras. Você quer ir de Skyline? Não, se quiser. Dirigindo. Eu dirigindo? Não, aí na minha mão, hein? Não tem ar-condicionado? Não tem nada, mano? Tem fogão, não é água ou vidro ali. Não, não é isso não, hein? É mesmo? A janela é um vento. Tá louco? Não, mano. Fala, velho. Vocês vão de Land Rover, é isso? É. Você tem uma Land Rover, mano? Ah, tamo pelejando lá, mano. Live tá dando dinheiro, hein? Nada, tem que ter um meio de transporte, né? Pra poder se locomover, né? Então, mano, vai cada um com o seu carro. Ô, sério, se alguém quiser ir comigo e dirigindo também, é que eu não tenho ar-condicionado no meu carro, mano. É sofrido. Vou trocar, você vai no meu, eu vou no seu. Puts, eu super apoio, mano. De verdade mesmo. Sério? No meio do caminho vai trocar, sim. Beleza, então. No meio do caminho vai trocar. Ninguém, não deixo ninguém. Ele não deixo dirigir os carros dele, velho. Não deixo ninguém andar no meu carro. O que que você falou? Ele não deixou de dirigir os carros dele, velho. Ninguém vai, eu nunca, eu não vou deixar ninguém andar naquele Sky Azul, ninguém. Não. Nem você, Paulinho. Mas não vai ter o bingo lá que você falou? Tô pensando, tô pensando. Mano, eu tenho ciúmes desse meu Sky Line. Eu tenho ciúmes desse carro azul, mano, que eu não deixo ninguém pilotar ele, juro, mano. O prata até eu deixo, mas o azul não. Falou! Então bora aquecer os carros e bora que a gente vai numa frota enorme, pai. Bora, amor, cara. Tá pronto? Tem nenhum ventilador, não? Não tem ar-condicionado, mano. É, isso aqui tem uma coisa que o senhor não tem. O quê? Som. Nossa, tá levando som? Tô levando uma caixa. Eu tô levando um AirPods. AirPods? Mano, quando eu chegar em Porto Rico... Já tá suado. Eu quero ver a cara minha e do Boca. Vocês vão ver, né? Vai tá mega suado. Não, mano. Nem precisa ir chegar lá, não. Mano, os carros não tem ar-condicionado e os carros fritam por dentro. Bora. Nossa, vai fuder. Eu tenho que instalar ar-condicionado neles, galera. Aí, ó. 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 Chama. Bora. Aí, ó. Chama. Os dois Skyline já tá na pista. Chama, pai. Aqui tá de golpeiro. Meu irmão tá de golfe. Gustavo Tubarão e o Paulinho tá vindo logo atrás. Vai parar pra abastecer. E é nóis. Aí, pode ser a primeira parada. Isso aqui tá aberto que eu não sei como que abre, mano. Não sei como abre, não. Não sei que não. Mano, deve ser algum lugar aqui. Deixa eu descobrir. Até agora eu não tinha abastecido os carros. Ó, galera. Vamos abastecer os dois carros. Aí, a Dodge Ram. Que o Gustavo Tubarão vai, mano. Nossa, nervosa, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra não roubar aqui, mano. Aí, tem um chicletinho. E ele tá lá dentro da cobrineira. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa. Caramba, mano. Tem um monte de bagulho. Tá, vou roubar esse chicletinho dele aqui, ó. Olha, eu roubei um chicletinho dele. Aí, ó. O carro que o Paulinho vai, a Maland. Veio de filme essa batida aí. Nossa, mano. Que isso, velho. Bateram mesmo. Bateram no carro, eu não sei. Olha isso, mano. O cara tá rico. Ô, Paulinho, fala um bagulho. Eu acho que o problema aqui é o piloto, ó. Que isso? Como que é ser rico, mano? Ah, vou perguntar pra você, né? Ah, mano. Maland de Rover, interior, bege. Eu tô andando de carro ali. É um carro velho. É velho, né? Não tem ar. Quando você tá no ar aí, gostoso? Tá no arzinho. Tá no arzinho. Tá abastecido já? Tá, tranquilo. Modeles? Aguenta os 300km? Então, vamos lá. Você tem uma análise boa. Essa batida aí é recente ou é velha? Caralho, mano. Não vi isso aí, ô. Acabei de ver isso aí, ô. Sério? Hã? Cara... Será que é motoqueiro, não? É recente. É? Recente. Eu acho. Ou sim. Não, não foi, não. Vai pagar. Enfim, mano. Todo mundo tá abastecido, todo mundo tá no bom. Sabia que ela era gasolina, não? É gasolina? Gasolina. Sério? Só dois 500km, que é a diesel. Nossa, sabia não? É. Eu prefiro essa aqui, porque, igual eu te falei, não precisa da carteira de caminhão. E a outra mais lentona também. Quanto que vale um bagulho desse? Os 500 mil? 500 mil se consegue um. Quanto? Como que é ser rico? Tomar um rabo? É eu que sou rico? O cara tem um carro de meio milhão e fala que não é rico. Fala, andar na terra. E tem gente que tem Land Rover e Porsche. E eu sei que tá comprando outro carro, mas não vou falar nada, né? Seria essa? Quer ver? Ó, editor, tampa a minha voz. Tampa o carro que eu vou falar. Mas eu vou falar o carro que eles estavam negociando e aí você vê a cara dos dois. Tampa a minha voz agora. Como é que quem falou? Ah, acertei ou não? Acertei ou não? Eu sei quem falou, eu sei quem falou. Tampa aí também. O que arruma lá o Pera Donde mesmo, rapaz? É, o que arruma o carro aí, né? Ninguém me arruma o carro. Onde o amor está? Minhas fontes, pai. Acertei ou não? Eu vou falar o nome dele também, que eu vou falar, né? Mas eu vou ficar quieto, tá? Porque eu sei que... Não, é o seguinte. Todo mundo sonha com o carro, não quer dizer que eu vou comprar. Exatamente, eu sei que você não... Eu falo, manda a foto pra eu ver, eu sou curioso. Exatamente, você não comprou, mas que você está negociando. Não, eu sou curioso, eu não tenho dinheiro pra você não. Manda a foto pra eu ver, aí eu olho e tudo. Aí eu trabalho cada dia mais. Tá bom, então. Vamos? Bora, bora nessa. Bora! Chegou! Nossa, agora esse mundo vai ficar pequeno pra nós, pai. Segura. Agora é a turma em peso, ó. Nessa última temporada de Porto Rico. Bagulho, na porra, mano. Nessa última temporada de Porto Rico vai ser louca, mano. Paulinho, louco. Gustavo, Tubarão, nossa equipe inteira. Os carros da hora. Vai ser o bagulho mais louco que tem, pai. Então, bora, ó. Ó. Então é isso, editor. Manda aquele videoclip, porque agora são 300km de carro até lá. E bora, que o bagulho vai ser louco. 3, 2, 1 e bora! Tchau, tchau, tchau. Chama, fi, chama! No brabo! Mano, olha isso! Que coisa mais linda, mano! Olha esse rolê, molecada! Olha que rolê incrível! Dois skylines, Land Rover, Dodge Ram. Mano, bagulho louco, mano. Chegando, hein, galera! Mano! Tá suando? O que que você vai fazer esse barulho aí que tá me incomodando? Tá o que que tá te incomodando, cara? Barulho aí, toda hora, essa palhaçada aí, rapaz. O que que você vai fazer? Essa palhaçada aí! Será que você tá parecendo meus vizinhos, cara? É? Fala a mesma coisa pra mim. Ai, faltou de cagar. Tem banheiro pra você. Tem banheiro aí? Por que você tá assim, camiseta? Tá no ar, barulho aí, 37 graus? Barulho aí, tá louco, né? São, hein? Pai assado, né? Carrebaixada, tarampos. Ah, sapai com essa barulho aí, hein? Aqui, 37 graus aí. Aqui é Mato Grosso do Sul. Vocês viram o lago? Pairquete. Vocês viram o lago ali? Mas ali é rio, hein? Isso, é por isso que aqui é Casa do Lago, pra aquele rio. Aqui é o rio, o Paranazão, né? É? Aqui é o Paraná. Aqui é Paraná ou Mato Grosso do Sul? Aqui é Paraná, pra lá é Mato Grosso do Sul. Vou atravessar o rio, nada, só pra rolar por cima. Isso aí. Olha aí, galera, ó. Os dois veio brabo, 300 quilômetros. Vou desligar aqui o farol deles. Boquinha, como que foi a experiência? Mano, você é louco, animal. Tá ligado que eu não confio em ninguém, dizem meus Sky, né, mano? Sim, mano. Ó, o Renato, o legítimo lá, né? O verdadeiro, ninguém nunca andou, né? Só você. Mas esse aqui, mano, não tem nenhum carro lá. Mano, galera, foi tipo o meu rolê do boquinha, foi tipo o Laços Furiosos. Foi, gente, de laquinho, do lado do outro. Nós veio, assim, nós não veio muito rápido, porque os carros, né, mano, não tem o chassi pra ficar acima de 200, tá ligado? Na verdade, até tem. Aqui acabou de montar, né, o carro, né? Eu tô com medo, viado. Rapaz, o meu carro tá puxando pra um lado, puxando pro outro, mas é... Eu fui tipo os dois, assim, né? É, eu tenho que fazer um ajuste, um alinhamento, balanceamento nele, mas tá top. Foi top demais, eu tenho que falar. E o ar-condicionado? Mas você tá suando, hein, mano? Nossa senhora. Mereci um arzinho. Mano, mas... Galera, viemos com dois Skyline pra casa do lago. Isso aqui não é pra qualquer um, não, meu amigo. Chique, hein? Cusão da porra. Paulinho, chega aí, ó. Eu vou dar o meu quarto pra você. É o maior quarto da casa, demorou? É. Ó, essa aqui é a nossa casa do lago, mano. Deixa eu guardar aqui. Já pega, já pega pra você aí, já já. Que você vai... Só vem, pai. Oi, boa tarde. Ó, o pessoal já tá preparando aqui pra gente. Mano, então nós temos uma piscininha aqui. Mano, duro que parece que tá marcando chuva, velho. Ó, ó, o tempo fechou do nada. Nós temos essa piscininha, a nossa área de lazer lá no fundo, né? Vocês tem canoa também? É, um barcozinho. Tem pesca, mano? Pesca, mano. Pesca? Muito. E nós temos dois jet skis. Eu sei se você viu um jet ski no meio do caminho. Que lá é meu pai trazendo. Eu não vi, eu tava dormindo. Vamos lá. O seu quarto vai ficar no segundo andar, pode subir. Pai, tá me tomando a bunda aqui mesmo. É, esse aqui. É que essa casa é alugada também, tá? O Paulinho sempre pergunta. Será que você comprou a casa? Não, não comprei. Pra você ter noção do tamanho da amplitude do seu quarto, olha esse quarto aqui, ó. Dá uma olhada nele, entra aí. Mas trouxe chuva com a mais, né? É, nossa, tava um solzão. Olha aqui. Tá porra, Paulinho. Tá porra, miado. Vai bater a água, hein? Nossa. E vai bater a chuva sem, né? Você consegue ver o lago daqui bem... Ó, ó o tamanho desse quarto, ó. Esse quarto aí é bom pra você? Ótimo. Não, mas não é esse. Não é esse? Vem pra cá, pega a bolsa aí. Pô, tem uma índia de quatro aqui, o que que tu pudesse? É, esse aí é pra acabar com a licença. Esse aqui vai ser seu quarto, Paulo. Segura, tubarão. Fica aí, viu? Aí, o tubarão, você... Tinha. Tô, ó. É, aí, vem aqui nesse canto ali do chão. Ô, gente, eu vou explicar aqui com a Ana Garcia. Ele trata as pessoas diferentes pelo contato de seguidor que ela tem. Você tá pegando ele? Mas você tem mais que o Paulinho? Mas você tem mais que o Paulinho? Porra. Você tem, caralho. Ó, aqui é bom, porque tá vendo que tem uma entrada de ar? Aqui bate um vento, tá ligado? Não, não ligo, não. Eu não tenho que ver, não. Eu sou simples. É, tem que passar, tem que passar. Não, é sério, mano. Tem que caminhar junto também, né? Não, é sério. Eu não ligo, não, caralho. Mentira, tem um quarto pra você. Só quero um banheiro pra eu cagar. Não, tem ali, ó. Vou cagar aqui também. Tem um quarto pra você também. Tá, obrigado. Tá, deixa eu ver um quarto pra você. Fica à vontade aí, esse aqui é seu quarto, os bagulho. Tubarão, eu vou te dar um quarto, então. Deixa eu ver. Boquinha, qual quarto você acha que eu posso... Eu dei o meu pro Paulinho. Qual quarto você acha que o tubarão deve ficar? O Thiago, né? Sai do Thiago? As resíduas ficam em cima pra não atrapalhar isso. Aqui embaixo é muito barulho. Tubarão, esse mesmo. Nossa, delícia. Deus abençoe. Ar-condicionado. Deus abençoe o seu. Tá bom? É que, assim, eu tô te dando um quarto sem a permissão do dono. Mas não é como, pro Thiago Reis. Eu tenho certeza que ele deixa eu dormir aqui. Será que vai, fecha a porta dele, não consegue entrar. Mano, olha o ventral, galera. Repara não, eu vou cagar. Tá bom, vai lá. Mano, eu acho que vai chover, gente. Nossa! Será que a gente vem pra Porto Rico e vai pegar uma temporada? A última temporada de chuva, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Bom, galera, então é isso. Vemos com os dois Skyline. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. E aguarde que no vídeo de hoje à noite, eu vou abrir a temporada com uma festa na piscina. Tá bonhudo, valeu, nós? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto